E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana Agora o Gomu Gomu no Jet Bazuca O mod feito pelo MDL Modding Vou deixar aí na descrição o link do canal dele, o blog dele Pra vocês poderem estar visitando, que ele tem mais coisas lá bacana MDL Modding Eu apenas fiz uma ediçãozinha aqui pra ele básica no áudio Tava faltando uma parte do áudio Onde o Luffy aí grita Gomu Gomu no Eu adicionei, deu só uma ajustadinha pra ele pra ficar bacana Mas os créditos são dele mesmo, aquele que criou esse mod aqui Então vou estar demonstrando aí pra vocês aí Vocês podem estar selecionando aí o Skin Select ou o Skin de Luffy Que eu tenho vários aí que eu já postei no blog Tá bacana Né, vocês instalam tudo direitinho aí, fácil Pra ativar Digitem aí no teclado a tecla B e depois J Né, então aperte primeiro a tecla B e depois a tecla J Vamos lá Olha que bacaninha A versão dele, a diferença é que na versão dele a câmera é móvel Ela não fica travada, ó Então vou fazer de novo, ó Você pode movimentar Explode tudo, ó Muito bacaninha Tentar pegar o policial aqui, ó E é isso aí galera, beleza? Hum Hum Então fui Então fui Ei Não Eu Tchau, tchau.